Olá, eu me chamo João e eu estou nesse exato momento aqui no Consulado Geral do Brasil em Nova Iorque. Estou aqui nesse exato momento. Bom, primeiramente eu quero dizer para vocês que eu sou um cidadão brasileiro e segundo que eu sou uma pessoa surda. Eu quero compartilhar com vocês que eu já estive aqui no Consulado Geral de Nova Iorque em outras ocasiões e que também amigos meus surdos estiveram aqui e que infelizmente o nosso atendimento não foi um atendimento acessível na língua brasileira de sinais. Nessa oportunidade, hoje, eu contatei anteriormente o Consulado dizendo que eu traria um intérprete de língua de sinais. O Consulado disse que não teria problema. Eu agradeço o Consulado por isso. Eu trouxe o intérprete, o meu amigo Marcelo, que está aqui comigo. E o atendimento foi muito prático e acessível. Inclusive, as atendentes disseram o quão mais prático é o atendimento a partir da figura do intérprete. Nós já tentamos contactar os consulados por meio de e-mail, relatando isso, cobrando o nosso direito, mas infelizmente nós não tivemos resposta. Nós podemos destacar o quão importante é a figura dos consulados para a população brasileira e que há o atendimento em língua portuguesa para os brasileiros, mas que não há o atendimento dignamente para nós, surdos, por meio da língua brasileira de sinais, através da figura do intérprete. Então, eu espero que os consulados possam se sensibilizar com a causa, com a população surda e respeitar os nossos direitos linguísticos. E a cada dia a mais tem mais migrantes, pessoas surdas, chegando aqui. Eu não sei exatamente, mas em média de 300 pessoas surdas vivem aqui em Nova Iorque. E eu espero que os consulados venham a se sensibilizar com a nossa causa e venham a trazer a figura do tradutor-intérprete de língua de sinais, não só no consulado de Nova Iorque, mas também nos demais consulados. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção.